Música Sim amigão, hoje vamos bater o futebol no Roblox, dane-se, tá ligado? Eu tô aqui nesse jogo aqui, que eu já joguei há muito tempo antes, que é um jogo de futebol no Roblox, tá ligado? O objetivo aqui é ser basicamente, ó o Gabriel, é ser basicamente o maior goleador, tipo, ó, tipo o Neymar, né mano? Que o pai é do Brasil, eu ia falar tipo, qualquer outra pessoa que fosse do meu time, mas como o pai é Brasil, né mano? Obviamente, Neymar Jr. aqui, eu tenho tudo que eu posso fazer, ó, trickshot, power, não sei nem como é que chuta, mas beleza Amigão, passa a bola pro homem aqui, ó, ô merda, viu? Também não vou passar a bola pra ninguém, mano Oxi, pega a bola, pega a bola, pega a bola, ô merda, boa, Gabriel, jogou, tá jogando fino, joga aqui, ó, joga aqui do lado aqui, passa, passa Ô merda, como é que faz? Defende, ah, entendi, cala o merda, a gente tem que pegar essa bola aqui, passa, defende, tá, toma Vai, é bom, foi mal, vem, vem, toma, ó o trick, ah, ô, isso aí era o trickshot, mano? Pô, que lixo, caraca, que lixão, mano Mal posta, pensei que ia ser um bagulho muito foda, tá ligado? Desculpem por isso, mas era necessário Falei, ah, sei lá, muito foda, né mano, trickshot, pá, tem como passar não, mano? Tipo, trocar a bola pro seu par... Ah, tem sim, calma aí, galera, ele acha que o pai tá bom na corrida aqui, essa menina não vai pegar a bola de mim, não Toma, já vou comando o carrinho já, cadê meus parças? Oxi, 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 tá dando mal confusão aqui, mano Caraca, o jogo tá sério, o jogo tá sério, o jogo tá sério, o jogo tá sério Ah, vai nessa, vai nessa que você vai botar pra correr Pega a bola aí, goleirão, sai do gol! Ah, não, é um bombote, mano Vai lá, vai lá, vai lá, nossa, que passe, meu Deus, que passe do homem, né, mano Ah, vamos tomar gol, mano, aê, boa, goleiro Joga a bola aqui, joga a bola aqui, aqui, ó, ah, ô, ah, ô, louco Nossa, o goleiro entrega também, né, mano? É o entregas, né, mano? Caraca, o cara é o entregas total, mano Caraca, é o entregas do entregas, mano Meu Deus, o time não sabe passar a bola, toca entre vocês, seus cornos Olha lá, Gabriel, Gabriel, você, boa, Gabriel, aqui na frente, aqui na frente, Gabriel, aqui na frente, aqui na frente Vai, 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 vou correr, para, vou correr, para, vai, Gabriel, lança Ô, Gabriel, tomamos outro, tomamos mais um, tomamos mais um, véi Vamos tomar mais um, tô vendo que a gente vai tomar mais um, mano O goleiro é mó inútil, aí, boa, foi a última vez na vida Aqui, nossa, entregou a bola pro cara, aí é foda Cadê? Vai lá na frente, Gabriel, vai lá na frente, vai lá, corre lá, corre lá Calma, vou passando, relaxa, vai, Gabriel Oxi, ué, perdi a bola como? Oxi, quanto que eu perdi essa bola? Meu Deus, cara, joga a bola aqui, goleiro, aqui, ó Meu Deus do céu, cara, só tá dando os caras, mano, tomamos E ainda tomamos uma comemoração Ah, não, a gente vai ter que, a gente vai ter que revidar, mano Ô, pelo amor de Deus, passa a bola, seu bosta Cacete, cara Meu Deus, essa mina é muito boa, mano A mina é o próprio futebol magia, véi, ó lá Caraca, é muito boa essa, essa psi girl aí, véi Mas não corre mais que o pai, não Ou corre, calma Ah, agora é eu e eu, mano Agora é eu e eu É eu, goleiro, eu, goleiro, mano Vambora, vambora, acelera aí essa merda Acelera, acelera essa merda, acelera essa merda Ah, goleirão Vai pegar o chucho, pai, não Ah, bateu na trave Que? Ainda recebi uma risada Caraca, por que o goleiro não sai, mano Goleiro, pelo amor de Deus, mano Sai e defende essa merda, véi Cara, como que eu errei esse gol, mano Como que eu podia errar esse gol Gabriel, aqui, ó Gabriel, ó, Gabriel Toca essa bola, pelo amor de Deus Aqui, goleiro, aqui, ó Isso, boa, moleque Vambora, Gabriel Eu e você Eu e você e você e eu, moleque Vambora, acelera aí Dê nessa menina Nossa Oh, oh, oh Ela não pegou a bola Nunca que ela pegou essa bola, ó Eu tava muito antes de mim Ela tava muito antes de mim Eu vi isso acontecer, mano Eu vi isso acontecer, mano Ela tava... Eu fui roubado Caraca, tô roubando Nossa, mas esse moleque é horrível, mano Sério, ele tá chutando a bola pra fora do campo Esse moleque é ruim, muito ruim Ele isolou a bola, acabou o jogo Perdeu a bola, levou a bola pra casa Nossa, esse moleque não dá, não, mano Nossa, tira do meu time, pelo amor de Deus Esse aí é o entregas Meu Deus, eu sou ruim, hein Nossa, e olha que eu sou ruim, véi Perdei pros Estados Unidos Que bosta, mano Nossa Eu fiquei com o MVP Como que eu fiquei com o MVP? Não fiz nada Ah, porque eu dei dois passes Entendi A mina deu um passe e dois gols Caraca, cara Ó, é o seguinte, Gabriel A gente precisa de se entrosar aqui, tá ligado? Começar já a se entrosar, entendeu? Porque tá foda, mano Tá complicado, tá complicado Nosso time é ruim Cadê aquele cara? Ele saiu? Me disse que sim Pelo amor de Deus, ele saiu Ufa, graças a Deus ele saiu Meu Deus do céu Nossa, ainda bem Nossa, tristeza Nossa, que notícia Pá Pou, pou, pá Que notícia triste Nossa senhora, que notícia triste Nossa, fiquei tão chateado que ele saiu Ô Agora eu tô contra o Gabriel Hum, eu tô do time da desgraçada Nossa, ela é boa, ela é boa Eu vou passar a bola pra ela A gente vai acabar fazendo gol ainda Toca aqui, toca aqui Isso, boa Vai, 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 vai Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo, boa Nossa, arrebentei de força o bagulho Meu Deus Tá, beleza Talvez não seria tão bom quanto ela Mano, isso é muito injusto, véi Não é possível Eu sou lagado, cara Ô, acelera, senhor Leôncio Ah, cara Dane-se, busquei Mano, isso é muito injusto, cara Isso é muito injusto, mano Por quê? Mano, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, faz o lançamento Meu Deus, faz o lançamento Só faz Joga no pé do pai Calma Ah, o galera chegou Antes não teve como Ô, é mó bugada essa merda Vai pra bosta, mano Ô, ela pegou de novo Boa Ixi, tá atuando o Gabriel Nossa, nossa senhora Meu Deus, gente Meu Deus, meu Deus Tá acontecendo Meu Deus, futebol de louco esse aqui Meu Deus, é futebol de louco esse aqui Pronto Boa Ó, ó Saiu um, entrou outro do nosso time Entrou um melhor Pô, a gente tá com uma menos Ah, não, saiu, entrou Tá acontecendo, meu Deus do céu Cara, Gabriel tá no PV pensando ali Dez contra um ali Ele tá ali vivo ainda Não sei como esse homem tá ali ainda Passa Passa aqui do outro lado Passa Passa Passa, mano Perdeu a bola pro Gabriel de novo, mano Boa Pegamos Boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai que é nosso Vai que é nosso Vai que é nosso Mano, isso é muito injusto A bola tava no pé dela Ninguém deu carrinho, cara Ô, 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 ô Passa Pelo amor de Deus Toque essa bola Homem do céu Homem do céu Aí fica foda Toca essa bola, homem do céu Toque essa bola aqui, mano Ô, tô livre Toque essa bola Pelo amor de Deus Acholote, maldito Tá, beleza Ali é... Não, ali não é nóis nada O Gabriel deu um passo incrível pro... Pro Messi Pronto, boa Tira essa bola, tira essa bola Nossa, toca pra esse cara, não Pelo amor de Deus Ô, menina Que eu não sei o nome Ele não toca a bola nunca, mano Ó lá, ele faz gol contra ainda, velho Cara, é possível Acho que o problema é com o time que eu jogo, velho Talvez não é eu o problema Claro que não Tô doido Ah, nossa Agora eu ferro Calma aí, calma aí Não, goleiro Isso, boa É, o meu estúdio cês pega, né Não pega o dos outros Mano, cara Como que é possível, velho O goleiro tá... Eu entregas, eu entregas, eu entregas Passa aqui, passa aqui Isso, boa Vai, pega, pega que é sua Boa, moleque Continua, continua Nossa, agora eu e você, mano Se você tocar aqui É gol na certa Se você tocar aqui É gol na certa Ou você faz sozinho também Tanto faz Relaxa, tá, relaxa Nossa, ele arrancou a cabeça pra comemorar Tá suave Boa, 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 boa Tá me indo bem Mano, por que o meu carrinho não vai, cara? Que arva infernal, mano Sai, goleiro, seu corno Boa, passa Aí tocou pro cara que tá entregando Como corre? Aí tocou no entregas Calma Nunca, travei Ah, mano, não é possível, velho O meu jogo não funciona É claro, o meu jogo não funciona Não, o meu jogo não funciona É óbvio Meu jogo não funciona Meu jogo não funciona Não, meu jogo não funciona Meu jogo não funciona É óbvio Meu jogo não funciona Meu jogo não tá funcionando, mano Não é possível Meu jogo não existe Eu não existo, eu não existo Eu tô só andando, velho Eu tô só andando, mano Nossa, joga essa bola na frente, pelo amor de Deus Não, ela é boa, mano Pior que ela é boa, velho O foda é que não tem como ser É imoral isso aqui Mano, por favor, passa essa bola, cara Toca, eu não quero perder Toma o carrinho Boa Ó, ó, ó Boa, ela fez É ela e ela, né, mano Ela resolve É o nosso Ronaldinho, né Gol E ainda comemora ainda É nosso Ronaldinho, é nosso Ronaldinho É nosso Ronaldinho Vem, Gabriel Ah, ganhamos Boa E ela foi o top, né Ela foi o top, caraca Top server goals Por que eu tenho 4 goals, velho? Não fiz nenhum Oxi, não fiz nada Literalmente não fiz nada Eu, 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 realmente não fiz nada Eu só andei Eu andei e voltou o tempo Ela fez um gol O outro cara fez um gol E eu andei Literalmente o que eu fiz foi andar Cara, mas o jogo tá de troll comigo, mano Tipo, eu claramente Tô bugado Não é possível Cara, aí, não é possível, mano Ah, eu quero cair no mesmo time do Gabriel, mano Pra nós tentar ganhar dessa menina, velho Ela é muito boa, mano A gente tem que tentar ganhar dela Só que o foda é que eu tô Tô mal lagado, cagado pra cacete, velho Tipo, todo cagadinho Nossa, eu caí no time dela de novo Messi Nossa, vambora Corre, corre, corre Como se não vai essa manhã Corre como se não vai essa manhã Vai, vambora Ô, por que ela é sempre a primeira, né, mano? Opa, quem tá no time Tá no time contra agora Esse, mano Ele é muito fominha, velho Bom, se passasse a bola, né Boa Nossa Ah, como? Mano, por que, velho A bola tava no meu pé, moleque Vai pra bosta, cara A bola tava no meu pé, mano A bola tava no meu pé, mano A bola tava no meu pé, mano Tava ali Nossa, chuta essa bola, por favor Chuta essa bola pra frente Boa, menina Caraca, vambora Pode confiar Confia aqui agora Mano, não é possível Ninguém tá perto de mim, velho O cara tá muito longe Não é possível que ele vai conseguir Toma Gol Ah, caceta Eu fiz o meu, moleque Tá lá, tá guardado Tá guardado, né, galera Tá guardado, hein Tá guardado, tá guardado Tá guardado, tá guardado Já guardei, já Mano, toca aqui, toca na frente Nossa, não tem como Impossível Eu sou banheira, né Eu sou simplesmente o banheira Ela só chuta a bola e anda E eu sou o banheira que fica olhando Mano, mano, por que, velho Não, não é possível, mano Deve ter que ser o carrinho perfeito Pra você conseguir pegar a bola de seu Mano Não Não, 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 não Não, né Não, 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 não Tá de troll Não, não, só pode ser troll isso, mano Só pode ser troll Só pode ser troll, mano Mano Cara Nunca vem pra mim, velho Não consigo pegar essa merda Cara Não, não, para O carrinho não existe, carrinho Não existe carrinho pra mim Toma, mano Nossa, o goleiro tocou boa Que goleiro? Não, seu burro Arrumece Aê, boa, GG Pai já chegou como já No carrinho, né Nossa, senhora, falta pouco, hein Toma Aê, boa É, foi um passe, né Foi tudo calculado Essa é a verdade Foi tudo calculado Foi tudo calculado Caramba Não, não, não Eu sei que errei Agora eu sei que errei Tá, beleza Aqui eu não errei Ah, a bola tá comigo, beleza Mano Ele não pegou essa bola nunca, velho Ele não pegou essa bola nunca, mano Nunca que ele não pegou essa bola, velho Nunca Boa, tá comigo Beleza, 3x0, né Já virou passeio Já virou festa Já virou passeio aqui, né, mano Batendo fute com os parça Mas, infelizmente, já virou passeio, né, mano Na, mano, minha equipe O que você tá falando, mano O que é passar? Toca essa bola aqui, maninho Toca, toca, toca essa bola Toca essa bola Nossa, que lançamento, velho Pena que eu sou ruim Toma, vai lá Só faz Faz teu nome, moleque Gol Tá lá Tá guardado 4x0 Virou passeio Virou festa Virou carnaval Essa é real Virou carnaval Virou carnaval Eita, pô Não, o que eu tô fazendo Não, o que eu tô Opa, o que eu tô fazendo Nimo do toca Sei lá que nome desse cara, mano Irmão Se você dá uma bica pra frente Eu prometo pra você que eu faço gol Nossa, cedeu Cedeu, cedeu E eu vou ter que fazer Ah, não O cara nem deu carrinho, mano Ele nem deu carrinho, velho Ele só andou Literalmente ele só andou Isso nunca acontece comigo, velho Nossa senhora aqui Pega Pega o homem Pega o homem Dando carrinho Ele não acerta um carrinho Mas tá lá Pega o homem Fez os dois dele já, né Essa é real Toma, dá a bola pro pai Vai, dá a bola pro pai Que ele vai meter outro Toma Tá lá Virou passeio Virou festa, galera Virou festa Tava em casa Virou festa Virou festa Virou festa Virou festa 5x0 é festa 5x0 é festa Ah lá Vamos ver quem foi o top, hein Vamos ver quem foi o MVP Quem foi o MVP Mostra pro pai quem foi o MVP Ah, mais 50 Com o troféu na mão, né Primeira vitória Quem foi o MVP E nem a John Dois passes Três gols, né, mano O homem, ele é o cara E não tem como Oh, tava 3x4 Não tem como, velho Não tem como Não tem como Ó, o Gabriel O Gabriel ali O pessoal até tentou Entendeu Deu uns passezinhos Tentou fazer algumas coisas E tal Mas infelizmente, né, mano Do outro lado Tinha a Pissu Girl E nem a John Manda essa aula Me dá um gol Que eu mando 10 salves pra você Caraca Ô, quantos Quantos gols Mais foda do servidor tem? 12 12 gols 12 gols Tá, eu tô num time foda, hein, mano Só que a gente tá com a menos E aí, Gabriel Dá essa bola pro pai Oxi Ô, goleiro Goleiro? É o Entregas 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 Dessa vez não, Gabriel Mano, ele não pegou nunca essa bola, velho Nunca Nem nesse mundo Nem no próximo Ele não pegou nunca Quase no dobo Cagando na Libertadores O que essa menina tá falando, pelo amor de Deus, velho Velho, não é possível, mano Ô, a bola não vem no meu pé, não, mano Ela corre de minha bola, velho Mano, nunca Toca, por favor Toca essa bola Nossa, amigona Deu logo um rolê nele Agora manda na área Que o pai tá com a mão online Que rotiando Manda na área Meu Deus Ah, o goleiro pegou Bosta Os caras tão discutindo de futebol ali Eu tô ficando muito louco Ah, eu posso deixar pra ela Eu posso deixar pro goleiro mandar a área Toca, 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 goleiro Toca, toca aqui, toca aqui Ô, meu Deus, não Nossa, ela é muito boa Toca essa bola aqui na frente, menina Toca essa bola aqui Aqui, manita Ô, mana Aqui, manata Ô, manita Aqui, mano Joga pro lado, manita Toca essa buela, mano Caceta Ele tá com fome, mano Só pode, né Nossa Senhora Ninguém deu comida pra essa Senhora Pelo amor de Deus Calma, mano Vai pegar Ó, eu tava muito longe, cara Ah, mano Ô, Snowman Você tá trolando, né Que você tá offline justo no meu time, né Ele tá jogando só eu e a manita ali Tá 4x1, velho Não, Messi Nunca, nunca, nunca Nossa A bola nem para no meu pé, mano Sou um perdido, velho Manita, joga pra frente, manita Nossa, mandou a brava Oxe, cadê essa bola? Ó, meu Deus Manita Nossa Beleza Os caras tem trabalho em equipe A gente não tem equipe Esse é o problema Aí tomamos Aí tomamos Aí tomamos Era óbvio que ia tomar Tomamos pro acholote Ai, caiu no chão Foi comemorar Foi pro time E aí, Gabriel Tô louco aqui Tô doido, tô doido Tô dando carrinho Mano, não é possível, cara Eu tava dentro do maninho, velho Ah, cara Eu tô ficando puto com esse jogo, velho Eu tô tomando outro Eu tô ficando puto Tomamos não, mano Goleiro bom Tô ficando puto com esse jogo já, mano Sério, velho Mano O jogo é diferente pra mim, não é possível Calma, manita Relaxa Tá no pé do pai Relaxa Vou chutar, calma Tá lá, tá lá Tá guardado Vem cá, vem Comemora comigo aí Pula no chão Pula, 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 pula Mano, a gente tem que esperar esse jogo, hein, mano Toca do lado aqui Toca do lado, manita Aqui do lado Do lado, mano Do lado Do lado Do lado Do lado Caraca Foda que a gente tá com uma menos ali, mano Dá essa bola aí, Gabriel Manana Caramente eu tinha pego essa merda, hein, mano Toca, goleiro Toca, toca na frente Ô, goleiro Assim não, goleiro Ô, meu Deus Nossa, que carniça você, hein, mano Ô, goleiro Caraca, cara É o Entregas, mano Toca aqui, ó Isso, boa Cadê minha manita? Corre lá, manita No meio de campo, mano Você quer que eu faça o quê? Tem estamina infinita não, cacete Tem como eu sair correndo tudo isso aí, não, mano Vamos tomar outro Ela quer ficar me olhando, jogar Tá achando que eu sou o quê? Uma atração, mano Goleiro, goleiro, goleiro Aqui, aqui, aqui Passa, passa a bola Chuta pra frente Só passa Nossa senhora, vai chegar Nunca vai chegar Nunca, nunca chega Esse é o problema dessa bola Eu nunca chego em mim Mano, não é possível, velho Goleiro, é a última tentativa Toca essa bola aqui Calma Ah, velho Ah, que tem Dane-se Cacete, cara Que jogo bosta, mano Ô, os caras, mano Gabriel ganhou o troféu Ah, ficou um a um, então Cada um ganhou o troféu Ah, agora é porque ele foi MVP É, fez dois passes e um gol, né O homem jogou o fino, né Caraca, mas não é possível, velho O jogo é muito troll, mano Ô, eu tava claramente Pra que serve isso aqui? Ah, vai pra merda que eu vou gastar O homem tá famoso Vai pra merda que eu vou gastar meus O-Bucks, mano Ô, eu queria tentar cair no time do Gabriel e da menina lá, mano Ia ser o time perfeito, tá ligado? Ia ser o time muito bom, mano Nossa, eu caí contra o Gabriel e contra a menina Eu tô cagado agora Nossa senhora Meu Jesus Cristo amado, mano Ô, o jogo é mó divertido, cara Mas, pô Não Ah, nunca funciona comigo, né, mano Comigo isso nunca funciona, né, mano O carrinho nunca vem comigo, né, mano Nossa, esse mano joga bem Por favor, passa, passa Eu tenho take shot, passa Mano, mano, não é possível, velho Cara, eu não consigo dar um carrinho, mano Cara, não é possível Eu tô dentro da bola, velho É oficial Eu tava dentro da bola, mano Dentro, 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 dentro Dentro da bola, mano Dentro da bola eu não consigo Eu não consigo dar merda no carrinho, mano Olha isso Os caras já dá lá Que afundé do Ju Do Quinto do Inferno e pega a bola Não Ah, ah Messi é tua Tá lá, tá guardado É o Messi, é o Messi É o nosso Messi, né, mano Nosso Lionel Grande, sim, gênero Sei lá o nome dele Dividido pra Ita Online Relaxa Calma, time, calma Toma aí Ah, tá trolando, né, moleque Tô pra fazer o toque Você me mandou uma dessa Aí a gente tem que tomar gol mesmo Pô Aí você trollou muito Foi garoto, foi garoto Ué, fez que eu jogo solo, mano Vai lá, Messi Devolve ela aqui Devolver que é bom nada, né, mano Time nunca devolve, mano Devolve ela aqui Manda ela aqui Manda ela aqui Manda ela aqui, pô Nossa, é um monte de paspalho tentando O Gabriel vai meter outro gol Defende, goleiro corno Vai pro gol, seu merda Caraca Que raiva Não, vai cobrar do meu lado não Nós é competidor aqui Ah, mano, aí tá trolando comigo Calma, Messi Passa o cacete Mano, eu não perdi a bola Eu não perdi a bola A bola tava no meu pé Eu tava muito na frente Eu tava muito na frente Muito, muito, muito na frente Eu não tinha perdido essa bola, mano Eu tava muito na frente, velho Mano, eu não consigo pegar uma bola no carrinho Não é possível Acho que eu tô no tempo Eu tô no tempo errado, né, mano Nossa, que passe Que passe Joga de volta aqui Que passe, moleque É eu e você Que passe É o Messi É o Inemajon Que gol dos homens, né, mano Os homens tão muito putos, velho Essa é a verdade Ah, mano, eu não consigo pegar um carrinho, cara Não é possível O jogo pra mim tá diferente, mano Pô, velho Eu sou lagado Se eu tenho qual é o meu problema Toma, mano Aí, toma Aí, toma Aí o goleiro pegou ali E enfiou a bola no... Relaxa, calma Messi, sua, moleque Do outro lado do campo aí Joga pra cá, joga pra cá Nossa, futebol Mano, é futebol Isso aqui é futebol beleza, tá ligado Toma Tá lá Tá... Ai, quase na trave Foi mal, Messi Eu devia ter passado você a bola, mano Mas eu vou fazer agora pra compensar Tá lá, moleque Tá lá, tá lá, tá lá É nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, mano Calma aí, Messi Tô tentando pegar essa bola aqui Mas eu sou lagado, mano Pelo que parece Eu sou muito lagado, não é possível Nossa, não vai sair com essa bola daí não Sou desgraçado Tem quatro pessoas em cima de você Não é possível Não, não é possível, velho Caraca, o jogo tá mal disputado, mano Messi Vai lá, moleque Sua Já joga ela aqui, já Joga ela aqui na frente Ô, joga rápido, maluco Ô, aí ficou foda, hein Aí ficou foda, hein, mano Vamos tomar outro Aí vamos tomar outro, vamos tomar outro Essa menina não toca Ela não vai tocar pro Gabriel Ela vai tentar chutar pro gol Olha lá, falei Ah, não toca Nossa, só fazer Moleque, corre pro abraço Empate esse jogo, rápido Vai acabar Chuta Chuta Aaaaaa Chutou Aaaaaa Vai pra merda Caraca, mano Que bosta, cara Ô, MVP foi o Gabriel de novo? Ou fui eu? Não é possível que eu não tenha sido MVP dessa vez Joguei mó bem, mano Aaaaaa É, né, não Pelo menos Perdendo ou ganhando Quatro passos e dois gols, moleque Caraca, o homem tava como? Um fire louco da cabeça Enfim, até o próximo vídeo Que eu cansei desses caras Cansei, cansei, cansei Esse jogo me deixou muito puto Fui